Sejam todos muito bem-vindos à Marcha da Maconha 2023 Curitiba. Ainda não começou, né, Renilson? Estamos indo até lá, já deixamos o carro aqui no basement, que já vão marcando aí no vídeo, vai ser a parte final. É, e vai ser o rolezinho final com a Marina Peralta. Mas agora a gente chegou aqui, esse ano a gente decidiu chegar cedo, né? Porque ano passado chegou muito em cima da hora. Sim, é muita correria, porque envolve tanto a pré-produção e a gente tem que trombar a galera da organização da marcha. Só que hoje está tudo certinho, quero que vocês fiquem espertos, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo aí no vídeo, que é de suma importância, a Marcha da Maconha é muito especial pra gente. E, porra, foi quando surgiu o canal, viu? Vamos aqui, ó. Galerinha, almoçadinha aqui, Marcha da Maconha hoje, galera! Uhul! E é isso, ó. Aproveitando o domingão de sol aqui, provavelmente a galera não olhou com bons olhos, mas a gente não liga. Foi na Curitiba? A gente não liga, a gente sabe que a gente vive em uma cidade bem preconceituosa e retrógrada. E a gente tem que estar fazendo esse tipo de coisa aqui pra ver se entra na cuca da galera. É, mano, tem que fazer a marcha, ó. Aqui, hoje, estamos na pista do Gaúcho, onde vai ser a finaleira da marcha. Então vem com nós que estamos só começando. Upa! Já tem um chupinho gelado? Saúde, irmão! Olha só, aqui a gente já chega no grande estilo, tá ligado? Molhando as palavras. Então vem conhecer a lojinha aqui. Salve, Cris! Oi, tudo bom? Eu também estou bem recebido, ó. Vem aqui no brindezinho, ó. Ei, mano. Nunca falte. Então é isso. Se você está aqui, ó, pela Usório, cole. Desprohiba... 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 Desproibades, desproibades Desproibades, desproibades Tchau. 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 It is so sweet under the sun, and even if my pocket's empty, I don't really want to go to work. It is so sweet under the sun, I'm gonna take my time, cause I don't really want to go to work. Quem que eu encontro em Curitiba se não é as melhores influencers canábicas de todo o território nacional? As melhores, nossa senhora. Galera, vocês conhecem todos esses rostinhos aqui que eu sei, e elas com certeza vão marcar presença na marcha hoje. E aí, Conha, marcha da maconha. Olha aqui, deixa eu mostrar a nossa equipe aqui, ó, foda pra caralho. A maconha no Brasil! Vai! Um, dois, três, quatro e vinte mil! Vamos legalizar a maconha no Brasil! Um, dois, três, quatro e vinte mil! Vamos legalizar a maconha no Brasil! Pode chover! Pode molhar! Eu tô na rua pro Brasil legalizar! Tão de calor que agora chegou a chula, representou tudão mesmo, ó. A galera foi pra debaixo das marquinhas aqui, ó. Recomeça a marcha, não tem parada não! Aqui é só a aguinha caindo no céu, né não? Fala aí, Nônimo! Maconha e uma palavra! Delícia! Delícia! Ei! Polícia! Maconha é uma delícia! Ei! Polícia! Maconha é uma delícia! Ei! Maconha! Polícia é uma vergonha! Operatória é uma porca! O rover é uma opcação emnite! ає analisa Tiago Okdo! bekommt uma bola muito pequena. Up base de discussão no Brasil. Regiares! Au cara! Regiares! Regiares! Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve família! Aqui no Desproíba, na Marcha do Maconha 2023, encontramos uma figura muito importante, que é a Mari. Se liga, é uma psicóloga antiproibicionista que tem o projeto Chapada Consciente. E eu tenho uma perguntinha pra ela. Vem chegando aqui comigo. E aí, galera? Mari, o que é pra você estar aqui na Marcha da Maconha? Estar aqui na Marcha da Maconha pra mim hoje é muito importante. E acho que todos os maconheiros têm que estar aqui na rua pra lutar pela descriminalização e legalização da planta por uma questão de saúde, né? Saúde pública, saúde coletiva, individual. É uma planta muito completa que pode oferecer muitas coisas pra gente. Então, por isso, a gente tem que estar aqui lutando. É importante estar aqui, galera. E eu queria saber, Mari, como que é a Chapada Consciente? A Chapada Consciente é um projeto focado em mulheres pra falar sobre o consumo de cannabis e redução de danos, que é o nosso foco. Então, é focar na redução de danos, na informação e conscientização, né? Pra que a gente possa achapar com responsabilidade aí. Desproíba. 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 Desproíba.